No legendário universo criado por Tolkien, nós temos muitas coisas interessantes, e uma delas é a espada feita do ferro de um meteorito. Angla Helm foi uma espada forjada pelo elfo escuro Eol, a partir do metal de um meteorito. A lâmina era negra e era tão dura que poderia facilmente cortar qualquer ferro tirado da terra. Dizia-se que a espada estava cheia de malícia, pois o coração sombrio do ferreiro ainda habitava nela. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro Fale Amigo e Entre. No vídeo de hoje conheceremos a história da espada Angla Helm, que mais tarde foi reforjada e empunhada por Turim Turambar. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios, e para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Angla Helm se escreve Anglachel, mas se pronuncia Angla Helm. O CH tem um som aspirado, como J em espanhol, ou CH em alemão, como por exemplo, o nome do músico Sebastian Bach. É um som um pouquinho difícil de pronunciar, porque ele não é comum na nossa língua portuguesa, mas com o tempo você se acostuma. Angla Helm contém os elementos em Sindarin. Ang, que significa ferro, e Lhach, que significa chama que salta. E o último elemento é El, que significa estrela, ficando então mais ou menos ferro da estrela flamejante. O ferreiro Eol, o elfo escuro, forjou duas espadas com ferro de um meteorito, Angla Helm e seu par Angirar. Ele deu Angla Helm ao rei Thingol, capa gris, como tributo e de mau grado, para ter licença de habitar na floresta em Nan Elmorth. Mas seu par Angirar, ele guardou consigo até que lhe foi roubada por Maiglin, seu filho. Angla Helm era uma espada de grande valor e tinha esse nome porque fora feita de ferro, que caíra do céu como uma estrela cadente. Podia cortar todo o ferro tirado da terra. Apesar da espada ser de grande valor, o rei Thingol não chegou a usá-la, pois Melian, a esposa do rei, o avisou que havia malícia na lâmina e que o coração sombrio do ferreiro ainda habitava nela. Então a espada permaneceu por um tempo no arsenal do rei em Menegroth, as Mil Cavernas. Até que em 487 da Primeira Era, Thingol permitiu que Beleg Arcoforte escolhesse qualquer espada de seu arsenal, menos a sua própria espada Aranruf, para usar em sua busca por seu amigo Turin. E Beleg escolheu Angla Helm. Mesmo sendo alertado por Melian sobre a malícia da espada e que ela não amaria a mão que serve e nem ficaria com ele por muito tempo, ainda assim, ele a respondeu dizendo que iria empunhá-la enquanto pudesse. No entanto, após encontrar seu amigo Turin, Beleg não voltou para Doriath, mas lutou ao seu lado nos anos seguintes, até que após terem seu esconderijo em Amonrud, invadido pelos orques, Turin foi capturado e levado cativo para Angband. Beleg ficou gravemente ferido, mas não foi capturado. Min, o anão miúdo que traiu Turin em companhia, tentou matar Beleg utilizando Angla Helm, que estava caída no chão. Mas mesmo muito ferido, Beleg recuperou a espada e golpeou o anão, que fugiu aterrorizado e gemendo. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Após se recuperar dos ferimentos, Beleg seguiu o rastro dos orques para tentar resgatar Turin. E após encontrar o elfo Gwyndor na floresta de Taur no Fuin, eles conseguiram encontrar Turin em um acampamento dos orques. E quando todos no acampamento estavam dormindo, Beleg tomou seu arco e na escuridão flechou os lobos sentinelas um a um e em silêncio. Então correndo grande perigo, eles se aproximaram e acharam Turin com grilhões nas mãos e nos pés, amarrado a uma árvore seca. Mas Turin estava sem sentidos no sono de grande cansaço. Beleg e Gwyndor conseguiram levar Turin para fora do acampamento, mas não conseguiram ir muito longe. Então Beleg sacou sua espada, Anglachal, e com ela cortou os grilhões que prendiam Turin. Mas a lâmina deslizou conforme ele cortava as cadeias e o pé de Turin foi picado com ela. Então Turin foi tomado por um despertar repentino, cheio de fúria e medo. E vendo que alguém se inclinava sobre ele com uma lâmina, pôs-se de pé de um salto e um grande grito. Acreditando que os orques tinham vindo de novo para atormentá-lo, ele agarrou Anglachal e matou a Beleg Cuthalion, pensando que fosse um inimigo. Após a luta, achando que estava livre e pronto para enfrentar os inimigos, uma tempestade se aproximava e com a luz de um relâmpago, Turin olhou para baixo e viu o rosto morto de seu amigo Beleg. Então ficou parado, feito pedra e em silêncio, encarando aquela morte horrenda, reconhecendo o que tinha feito. E tão terrível era o seu rosto, iluminado pelo relâmpago que chamejava à volta deles, que Gwyndor, temeroso, lançou-se ao chão e não ousou erguer os olhos. Após a morte de Beleg, as bordas de Anglachal ficaram opacas e de um preto mortal, e por enquanto deixaram de brilhar com um fôlego pálido. Isso aparentemente foi atribuído à sua sensibilidade, pois Anglachal parecia estar de luto pela morte de Beleg. Turin foi com Gwyndor para Nargothrond, e a espada Anglachal foi reforjada para ele pelos hábeis ferreiros de lá. E embora continuasse sempre negra, suas bordas agora brilhavam com fogo pálido, e ele lhe deu o nome de Gurtang, Ferro da Morte. Grande foram os feitos de Gurtang, empunhada por Turin, mas essa história ficará para outro vídeo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre com o meu link da Amazon, não tem custo adicional, e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter, a rede social mais treteira aí da internet. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria. E a metade do que gostaria.